De imediato vamos passar ao terceiro painel da noite sobre questões relevantes de direito probatório. O expositor é o juiz federal doutor Paulo Canabarro Trois, ele atua na magistratura federal desde 2001, é mestre de direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autor do livro Direito a Não Incriminação e Direito ao Silêncio, publicado pela Livraria do Advogado, também é professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste. Doutor Paulo, a palavra é sua, fique à vontade para o usuário público. Muito boa noite. Cumprimento o doutor Bochenek, meu colega, meu amigo, na pessoa do doutor Bochenek, cumprimento a todos os demais integrantes da mesa e o nosso auditório. Coube a mim falar sobre temas relevantes de direito probatório e, dada a limitação de tempo, vou falar de um tema relevante, que é o chamado significado normativo do livre convencimento judicial na valoração da prova. Alguém pode dizer que esse não é propriamente um tema novo, está no CPC no artigo 131 há décadas, está no Código de Processo Penal no artigo 155 há 70 anos, pelo menos, mas esse é um tema que tem sido tão negligenciado e tão mal compreendido que dá para dizer, sim, que se trata de um tema novo, um tema que precisa ser enfrentado. Predomina no nosso meio jurídico uma concepção marcadamente subjetivista do convencimento judicial. Essa concepção renuncia à busca de qualquer critério de racionalidade, a qualquer critério de correção na valoração judicial da prova. Os adeptos dessa concepção, eles não enxergam nenhum vínculo, nenhum limite, nenhum constrangimento ao juiz, nessa atividade de dar por provado ou não provado um enunciado fático. Pensam mais ou menos assim, se o convencimento é livre, então pode dar qualquer resultado, pode ter qualquer conteúdo, não há o que falar sobre ele. E aí o livre convencimento, então, vira uma fórmula mágica para justificar qualquer decisão, vira um mabra de sésamo, como na novela persa, que permite decisões de qualquer espécie. Chega a ser trivial sentenças e acordos falarem que estou valorando a prova de acordo com os ditames da minha consciência, de acordo com o meu sentimento de justiça. Mas entender assim o livre convencimento significa se resignar a uma visão, a uma concepção muito pobre de liberdade. Não é essa liberdade que se trata no conceito de livre convencimento. Essa é uma postura incompatível com as exigências de racionalidade, de transparência, de não arbitrariedade, de controlabilidade que são impostas pelo próprio Estado de Direito. Muitos não se dão conta da gravidade desse problema. Se os juízes não são eleitos pelo povo, de onde eles aurem a sua legitimidade? Vocês já viram na Constituição, está lá nos artigos iniciais, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Só que os juízes não são eleitos. Então, como eles podem ser legítimos? Como eles podem receber legitimação social? Só existe uma resposta possível. Enquanto a legitimidade dos outros poderes, do executivo, do legislativo, é uma legitimidade de origem, é uma legitimidade por uma escolha política feita pelo eleitor. Poder executivo, poder legislativo, são representantes volitivos, representantes da vontade do povo, representantes políticos do povo. Mas o judiciário, que não é eleito, ele representa o povo de outra forma. É uma representação argumentativa, uma representação discursiva. Uma legitimação que não é, portanto, de origem. É uma legitimação de exercício. Os juízes serão legítimos, o seu trabalho será legítimo se as suas sentenças, se os seus votos forem racionais e fundamentados, pela capacidade justificatória das decisões que eles prolatarem. Sem vinculação à racionalidade, doutor Bochenek, sem critérios de correção epistêmica sobre as questões de fato, a justiça não vai passar de uma loteria togada, como dizia aquela charge do Milor Fernandes. Com base nessa ideia de legitimação discursiva, de representação argumentativa, eu defendo que o livre convencimento não deve ser tão livre assim. Ele certamente deve ser livre de regras antecipadas de valoração da prova, como aquelas tarifas legais, nós estudamos no sistema inquisitório, a confissão faz prova plena, uma testemunha faz meia prova. O juiz deve estar livre disso, de critérios apriorísticos de valoração da prova. Deve estar livre de obstáculos epistemológicos, de limitações ao acesso à verdade. Tanto quanto possível. Mas o juiz não pode ser livre de critérios de racionalidade, ele não pode ser livre da pretensão de correção do direito. Ele não pode ser livre da exigência de buscar uma solução fundada para as suas decisões. Enfim, essa liberdade não pode ser uma liberdade da própria prestação de contas da atividade judicial, a sociedade que paga o próprio salário do juiz. Eu faço aqui um paralelo com a liberdade, um paralelo da liberdade de convencimento com a independência judicial. O juiz não é independente para julgar como líder na telha, para mandar a lei longe, para substituir o direito por seus caprichos pessoais. O juiz é independente justamente para preservar a lei, justamente para aplicá-la de forma igual para todos. Incomode a quem incomodar, sem se submeter a pressões, sem se submeter a constrangimento, sem se submeter à influência da mídia, do poder econômico, das próprias partes, do poder executivo, de magistrados mais graduados. Para isso serve a independência judicial. E o mesmo raciocínio vale para o livre convencimento. Não se trata de uma liberdade para ser arbitrário, para valorar a prova à base de impulsos, à base de emoções, à base de sentimentos, à base de gostos pessoais, dogmas, crenças religiosas. Não, é uma liberdade para não ser manietado por valorações antecipadas de prova. Uma liberdade para poder avaliar a credibilidade e a força de convencimento de cada elemento de prova e, em seu conjunto, em sua totalidade, de acordo com racionalidade. Então, a racionalidade, sim, é que é a verdadeira província da liberdade de convencimento. Isso deveria ser óbvio, mas, infelizmente, não é. E por que a valoração da prova hoje ainda é vista como uma cartola de mágico, da onde a gente pode tirar o que bem entender, não é? Eu aponto pelo menos quatro fatores para esse equívoco conceitual. O primeiro é uma má compreensão do princípio da imediação. Você sabe que o princípio da imediação está lá no CPC, artigo 136. Uma concepção desvirtuada, corrompida da imediação. A imediação significa a exigência do contato do juiz com as fontes de prova. As provas são produzidas, tanto quanto possível, em audiência, sob o concurso das partes. Qual é a razão de C do princípio da imediação? É justamente evitar que o juiz use seu conhecimento privado para resolver o processo. Evitar que o juiz use informações que estão fora dos autos. Então, serve para evitar até a violação da contrariedade. Invocar a imediação para aceitar juízos à base de impressões, intuições e sentimentos surgidos na audiência, aí é uma degeneração patológica do princípio da imediação. Não é a aplicação do princípio da imediação. Vamos passar... Segundo aspecto, segundo fator, falta de consciência e, por consequência, falta de controle, falta de prevenção das nossas ilusões cognitivas, das nossas influências emocionais. A psicologia já demonstrou que todos nós estamos sujeitos a vieses de julgamento, sujeitos a inclinações, a tendências de julgamento irracionais. Nós chamamos isso de heurística do afeto. A psicologia chama isso de heurística do afeto. A heurística é o procedimento que a gente usa para adotar uma decisão, para tomar uma decisão. Eu citei pelo menos dois vieses aqui, duas manifestações de heurística do afeto. Primeiro, o viés de confirmação. Nós temos uma tendência de acreditar nas nossas intuições prévias, nós queremos acreditar que uma ideia é correta e é verdadeira. Isso é bem o contrário do método científico. O método científico é o método da falsibilidade. Nós tentamos provar que não está correta a teoria, mas nós fazemos o contrário. Nós queremos primeiro confirmar a teoria. Então, isso acontece e muito frequentemente o juiz já tem uma ideia prévia da prova e vai se esforçar para confirmar aquela ideia. Isso é uma, claro, é uma influência negativa no resultado do processo e o juiz, tanto quanto possível, vai ter que controlar esses fatores. A questão, por exemplo, da discussão, principalmente no processo penal, no processo civil, não existe essa discussão tão forte. Mas quando se discute se o juiz deve ter poderes instrutórios, se o juiz pode pedir a produção da prova, pode ordenar de ofício a produção de prova, essa questão nós temos que encarar também sob resultados da psicologia experimental. Quem procura geralmente quer achar alguma coisa. Então, essa é uma questão que no processo penal vem sendo muito debatida, no processo civil não tanto. Outro viés é o chamado efeito halo, ou coerência emocional exagerada. Essa seria uma tendência de desgostar ou desgostar de uma pessoa, de uma ideia que nos cega para qualquer outro atributo que nós venhamos a conhecer depois. Então, a gente tem uma opinião sobre uma pessoa e a gente fica, se a gente gosta da pessoa, a gente fica cego para os defeitos, se a gente não gosta, a gente fica cego para as qualidades. Esse reflexo já dá na escolha das palavras. Vocês veem quando tem uma ação do MST, por exemplo? Então, tem aquele pessoal que é sempre contra, aquele pessoal que é sempre a favor. Isso já na escolha das palavras, o que o MST fez? O pessoal que defende o MST fala, não, foi uma ocupação. Essa palavra tem uma carga afetiva positiva ou neutra. A gente sabe que pela lei, a ocupação é quando nós tomamos posse de uma coisa sem dono, tecnicamente está errado. O pessoal que não gosta do MST fala em invasão, já tem uma carga afetiva negativa. E se a gente for olhar no CPC, o doutor Sérgio vai confirmar, a palavra técnica é esbulho, não é nenhuma nem outra. Mas isso é a coerência emocional exagerada, o efeito álbum, que acaba interferindo no modo de o juiz encarar o processo. Veja a questão dos black blocks agora. Qual o significado de um sujeito estar de máscara? Tem gente que já vai dizer que, opa, esse sujeito já está mal intencionado. Tem gente que vai dizer não. Pode ter muitas causas isso. O sujeito pode ser muito feio, pode ter espinha, pode estar com frio. Isso vai depender do caso. Mas, às vezes, essas impressões acabam sendo, acabam ficando mais intensas de acordo com o processo. O professor Sérgio estava falando sobre o problema das ações de medicamento. Eu me lembrei de mais um viés que eu não ia falar aqui. Quando o juiz chega no seu trabalho e tem um pedido liminar, eu quero uma internação na UTI, quero uma vaga na UTI, estão me negando vaga na UTI. Um viés que decorre também da heurística do afeto está relacionado. A superestimação do fator presença. Nós temos um processo, tem uma parte pedindo vaga no hospital. Só que a gente não sabe. Se a gente conceder essa vaga para o sujeito, será que a gente não vai estar tirando a vaga de alguém? Provavelmente vai estar. E quem precisa mais? O sujeito que está ali, representado por aquela petição, ou o outro que a gente nem conhece? Então nós tendemos a ter, digamos assim, uma pena, a sermos solidários em relação àquele que está fazendo pedido, porque ele está presente, ele está perto de nós, de uma certa forma. Por isso que o pessoal que critica concessão judicial de medicamentos, caso a caso, não pelas ações coletivas, como recomendou o professor Sérgio, fala que nós temos que trazer todos os possíveis cadáveres à mesa, não adianta só tratar da pessoa que está pedindo. Para dar um exemplo do viés, não, mantém ali, do viés da coerência emocional exagerada, do chamado efeitual, qual dessas pessoas é mais simpático? O Alan ou o Ben? O Alan é inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado e invejoso. O Ben é invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado e inteligente. 95% das pessoas vão dizer que o Alan é mais simpático, mas vejam, as características são as mesmas. Por que nós tendemos a achar que o Alan é mais simpático? Porque, por incrível que pareça, ser humano, tão racional, a primeira impressão é a que fica, como dizia aquela propaganda. Aquelas características que são neutras ou negativas, nós as interpretamos de acordo com as primeiras. Então, se ele é inteligente e esforçado, impulsivo fica neutro, crítico, é um crítico no sentido construtivo, obstinado no sentido de trabalhador, invejoso é aquela invejinha que todo mundo tem. O Ben começa com invejoso e obstinado. Então, a obstinação do invejoso é uma coisa que nos dá medo. É crítico, mas daí é um crítico destrutivo, que só incomoda, só reclama. Impulsivo, esforçado e inteligente. Puxa, ele ainda por cima é esforçado e inteligente, ele é mais perigoso, ele é mais cuidado com ele. Mas vejam só, as características são as mesmas. A questão aqui é que as outras características que vieram depois se amoldaram à primeira. Até o professor Sérgio é professor universitário também. Eu comecei a me dar conta também, quando estava estudando essa matéria, que a primeira pergunta que nós fazemos na prova costuma ter mais peso. Porque se o aluno vai bem, na segunda pergunta a gente tende a interpretar, não, mas ele quis dizer o certo, estava tão boa aquela primeira. E o contrário também acontece. Então, o ideal, depois eu comecei a fazer assim, eu corrijo sempre a questão um de todo mundo, depois a questão dois, justamente para que esse primeiro julgamento não influencie, pelo menos que minimize esse efeito á-lo. É uma pena que a irracionalidade não dói, porque se a natureza nos desse um alerta cada vez que nós fôssemos tomar uma decisão irracional, emocional e refletida, nós certamente cometeríamos muito menos erros. Mas isso infelizmente não acontece, então nós temos que ser especialmente diligentes no controle, na prevenção, tanto quanto possível, desses viés de julgamento. Terceiro fator, hermenêutica da cordialidade. Essa expressão é de um jurista chamado Guilherme Leite Gonçalves, e é claro que ele fez com base naquela célebre lição do Sérgio Buarque de Holanda, que tem um parente quase famoso, muito famoso. Ele dizia que o brasileiro é o homem cordial, cordial vem de coração, o brasileiro tende a colocar o afeto, o sentimento, a emoção diante da razão. Nós temos uma tendência cultural ao agir afetivo, pessoalizado, em detrimento do agir impessoal, do agir racional. Como é que isso entra na questão do convencimento judicial? Nós criamos uma cultura jurídica em que nós toleramos, e de uma certa forma até exigimos, se nós formos ver, até algumas obras de doutrina, esse tipo de julgamento à base de sentimentalismo, à base do que os espanhóis chamam de coracionada, julgamento de coração. Os juristas de língua falam do hunch, julgamento com base nesse flash intuitivo. Então, o resultado disso é uma hermenêutica que não fixa sentido, que não produz um sentido vinculante, não estabiliza um programa decisório, tudo depende do final da pessoa que está lá na ponta. Então, a invocação do livre convencimento nessa cultura acaba institucionalizando o homem cordial. Esse é o grande perigo. Só porque sentença vem de sentire, e vocês leem em alguns manuais ainda isso, qual é a importância disso? Quer dizer que vale tudo. Será que já não está na hora de essa expressão se desprender da origem etimológica? O sentido atual da expressão, no âmbito de instituições que querem aplicar o direito de forma impessoal, igualitária, já não mereceria um novo enfoque, um novo conceito, um conceito mais dirigido à racionalidade, esquecendo essa origem de sentir e de sentimento? Eu dou dois exemplos aqui de decisões da mais alta corte do Brasil. Não sou tão corajoso assim, porque os dois ministros já estão aposentados. mas estão aí. Eu chamo o primeiro uma pela piedade, é uma das falácias, o argumento ad pietatem, como se diz. Então, era um caso, esse caso até é penal, mas serve para a gente ver a hermenêutica da cordialidade. Registre-se que o paciente, isso aí era a prisão de um conhecido político e seu filho, uma prisão preventiva, estavam dividindo a cela. Registre-se que o paciente e seu pai estão presos em uma mesma cela. Nós, que somos pais, podemos avaliar a intensidade do sofrimento de ambos. Agora, melhor do que estar sozinho, um apoia o outro, um protege o outro. Olha só a pérola. Noticiam os jornais também que o pai do paciente, o senhor fulano de tal, está adoentado. Vejam, quando a gente vai exigir prova em ação de medicamento, a gente exige perícia. Alguns mais bonzinhos exigem um atestado de médico do SUS. E raros valentes exigem apenas um atestado médico particular. Aqui a fonte é notícia de jornal. O sujeito está adoentado. Adoentado, para mim, é um doente fazendo manha. Está adoentado. Necessitando de tratamento médico. Tratamento esse que na prisão deve ser inadequado, deficiente. Vejam, quantos estão nessa mesma situação que não mereceriam esse mesmo tratamento se isso é um critério racional para conceder a liberdade provisória ou a libertação, a revogação de uma preventiva. O outro caso, eu chamo de lirismo fora de lugar. Era o caso de reconhecimento de uniões afetivas, uniões poliafetivas, uniões estáveis concomitantes. E o ministro, no voto vencido, independente da tese de fundo, que eu acho muito interessante, falou, e me impressiona muito esse caso. O decurso se chama Valdemar do Amor Divino e a companheira se chama Joana da Paixão Luz. Então, o amor divino com a paixão luz. Eles tinham que se encontrar, tinham que se atrair, estava escrito nas estrelas. Eu acho muito bom que o juiz tenha uma veia poética. Eu acho até que eu sou o juiz da quarta região que mais gosta de poesia. Mas eu, como parte, eu não gostaria de conhecer o lirismo do juiz pelo meu processo, decidindo o meu direito, a minha obrigação. Então, eu chamo isso de lirismo fora do lugar. Eu já fui advertido, que o tempo está correndo. Vamos passar mais uma? Tem ainda a subestimação do dever de fundamentação. Eu apenas vou mencionar um dado curioso para vocês. O Código Ibero-Americano de Ética Judicial previu deveres minuciosos sobre a fundamentação judicial, mas sobre a estrutura da fundamentação. E o nosso Código de Ética da Magistratura Nacional, feito pelo CNJ, copiou o Código Ibero-Americano em quase tudo, todos os outros deveres, da imparcialidade, da independência, da responsabilidade institucional, mas silenciou justamente apenas sobre fundamentação judicial. Por que fez isso? No Brasil, existe uma preocupação, como a doutora Vera falou, muito grande com a celeridade processual. Então, se temer um certo fogo amigo, vamos colocar muita exigência de fundamentação, vai acabar demorando mais ainda o problema da tramitação dos processos. Só que a violação ao acesso à justiça ocorre não apenas com soluções demoradas, mas também com soluções ruins. E soluções ruins são aquelas carentes de fundamento. Se nós nos preocuparmos apenas com celeridade, nós vamos prestar uma jurisdição de quinta categoria. Por isso que eu concordo com a doutora Vera quando fala nesse princípio da razoável qualidade da decisão também. Critérios racionais, então, para a valoração da prova. Quantos minutos, doutor Woscheneck? Eu estou lendo três, eu acho. Requisitos de confirmação e de não refutação. Pode passar. Quantidade e variedade das provas. isso é óbvio, que dá um quadro mais amplo. Pode passar. Fundamento das generalizações usadas. A gente sempre usa uma máxima de experiência quando valora a prova. Algumas máximas não passam de preconceitos expostos como se fossem aforismas. Às vezes a proverbial sabedoria popular está mais para a proverbial do que para a sábia. Qualidade epistêmica das provas. em princípio, uma prova direta sobre o fato principal tem mais valor e, digamos assim, contribui mais para o convencimento do que uma prova indireta, mas isso deve ser também relativizado. É uma cláusula ceteris páribus ali. Tem o problema das falsas memórias. Não vai dar tempo de falar em 20 segundos. Vamos passar de novo. E os requisitos de não refutação, que é resistência às contraprovas, a questão do álibi no processo penal, por exemplo. Além de apoiada por elementos de confirmação e ser resistente a elementos de refutação, a gente tem que dar atenção ao grau de suficiência exigido para dar como provado um fato. Vem a teoria dos estándares de prova, não vai dar para ver aqui, mas só para um exemplo bastante básico. O grau de probabilidade, porque a prova é sempre probabilística, não existe a certeza. Mas essa probabilidade que se vai exigindo o processo penal é a mesma do processo civil estritamente patrimonial? Não, não é? E existem ainda processos civis intermediários, eu coloquei ali processos civis fortes. Uma improbidade administrativa, tem uma certa carga penal, tem penas políticas de perda de suspensão de direitos políticos. Pensem, por exemplo, uma ação de destituição do poder familiar, isso é muito forte. anulação de testamento, é a vontade do morto, que nós estamos afastando, então tem que ter uma prova muito boa. Problema do comportamento de prova, o sujeito se recusou a fazer um exame, participar de uma perícia, ele pode se aproveitar dessa recusa, tratamento diferente no cível e no criminal. Pode passar? passei muito rápido aqui os critérios racionais, mas foi só para não estourar muito o tempo. Eu só termino lembrando de uma coisa que eu ouvi no início da minha carreira, jantando com os juízes estaduais da época, que estavam lá me recepcionando, falaram uma coisa que eu nunca mais esqueci, eles disseram, o juiz com o tempo percebe quando uma testemunha está mentindo. Isso foi, essa frase foi, por muito tempo, uma fonte de dúvidas resistenciais muito fortes em mim, porque eu nunca tive esse sexto sentido. E aí eu pensei, não, mas é que eu estou no estágio probatório daqui a uns anos. O tempo foi passando, passando, eu questionando a minha vocação. Uma hora eu cheguei à conclusão que, em vez de ser, essa minha incapacidade pode ter sido um presente, porque o juiz deve sempre desconfiar das suas próprias intuições, deve sempre tentar submetê-las a um crivo de racionalidade, para uma aplicação correta do direito. Tenho dito, o professor Bochenech e peço desculpa pelo atraso na exposição. Obrigado. Eu agradeço imensamente ao doutor Paulo Canabarro Trois, que é juiz federal em Francisco Beltrão, e esteve aqui conosco para expor questões relevantes do direito probatório. e realmente as questões de direito probatório estão cada vez mais presentes na seara da justiça federal. Há 10 anos, 15 anos atrás, nós tínhamos muitas ações de matéria de direito, eram tratadas na justiça federal por ser uma justiça que ficava um pouco mais distante das questões fáticas. Esta realidade tem sido transformada, seja pelas ações de medicamento, como nós vimos aqui a exposição do doutor Sérgio, seja pelas alterações legislativas e questões previdenciárias, como pontuou a doutora Vera, e seja por todas as questões realmente fáticas que estão sendo trazidas para a justiça federal. Então, a importância dessa temática das questões relevantes do direito probatório é presente, é atual, e cada vez será dada a dificuldade mesmo das questões fáticas e probatórias que são levadas aos processos judiciais. Gostaria que, antes de passarmos ao último painel, de saudar também a doutora Patrícia, juíza federal aqui em Curitiba, e o doutor Alessandro da Comissão do Meio Ambiente da UAB, que está presente.